Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um aqui pro nosso canal, no fundo aqui hoje não tá nada legal hein mano, tá meio estranho, tá escroto ainda, eu falo todo dia que eu vou arrumar iluminação, mas nunca arrumo né. Como vocês podem ver, minha voz não tá muito legal, infelizmente a gente tá meio gripado e tudo mais, e a gente vem falar aqui dos grandes confrontos do EFA Champions League que saíram hoje tá, e pra nossa alegria e pra tristeza da concorrência e dos haters, a gente acertou todos mano, é incrível hein, e o preço tá subindo devagarzinho aqui ó, pra quem comprou no dia que eu passei, tava mais ou menos mil coins, né, o dia que eu fiz esse vídeo pra vocês, e hoje tá girando aqui em torno de 1800 coins, se a gente colocar incluir na meta de transferência aqui, a gente não consegue alguns, então tá subindo gradativamente, pra quem ainda não vendeu os investimentos, tá num momento bom aí de tá se vendendo, fechou? Vou mostrar pra vocês aqui os DMAs aqui no próprio videogame galera, vou mostrar pra vocês aqui ó, se liga aqui que saiu aqui, saíram dois DMAs tá, vale reforçar essa ideia aí também. Saiba aqui sobre os holofotes, que precisa de dois jogadores da UEFA Champions League, provavelmente você completando aqui o DMA dos grandes confrontos, você vai conseguir obter esses jogadores, ou até mesmo comprando mercado de transferência, porque eles estão bem baratos, isso pode ser um foco de investimento pra próxima rodada da UEFA Champions League, se eu não sei se vai ser nessa semana que vem e agora já um na outra, tá? E nos grandes confrontos aqui a gente acertou os dois, saiu o Galatasaray Real Madrid, Ajax e o Chelsea, né, e eu acho que tá valorizando legal, por quê? Porque esse primeiro aqui tá pedindo três jogadores aí do Galatasaray ou do Real Madrid, tá? E o do Chelsea tá pedindo dois ou do Ajax ou dois do Chelsea, e a gente vai precisar também de oito jogadores da Eredivise ou da Premier League, então jogadores dessas ligas a tendência é que se valorize com uma elevação aí até interessante. Eu vou mudar lá então pro Futibim pra mostrar pra vocês a resolução desses DMEs. Galera, tá na tela aí já pra vocês a resolução do primeiro DME, a resolução tá meio estranha, não sei porquê, mas aí a gente precisa de três jogadores do Galatasaray ou do Real Madrid, dois espanhóis ou turcos e classificação geral só 75, esse é de boa, tá? E você vai precisar então de classificação geral 75, como eu já falei, a química é 85 só, mano. Então tá 5,700 PS4, 8,300 no Xbox One e 5,500 do PC, é fácil, fácil demais de fazer, velho. Muito fácil mesmo então pra fazer Galatasaray e Real Madrid. Partindo pro próximo aqui, esse tá um pouquinho mais chato de fazer, viu, galera? Você vai precisar de dois do Chelsea ou do Ajax ou um de cada. Jogadores da Eredivise da Premier League, no mínimo oito, então vai dar uma valorizadinha interessante. Raro no mínimo quatro, a classificação geral 78, a química 85 tá saindo 8,600 PS4, 10K aí praticamente no Xbox e também no PC. Então tá bem tranquilo também de fazer, eu acho que vale a pena fazer, o valor que tá saindo os dois DMEs pagas em os pacotes, os meus investimentos ainda estão vendendo, por isso eu não mostrei pra vocês, porque eu coloquei num valor mais alto, porque eu acredito bastante na valorização desses jogadores, mas acredito que vai dar um bom lucro. Se você lucrou, deixa nos comentários. Vou mostrar pra vocês a resolução do último DME em questão. Galera, essa é a resolução mais barata do momento, então. Sob os holofotes, que é a tradução, tá? Você vai precisar de um mínimo quatro ligas, do mesmo clube no máximo quatro, mesma nacionalidade no máximo quatro. Você precisa de dois jogadores da UEFA Champions League, raro ou não raro, a classificação geral 76 e a química 75. Essa é a mais barata, tá saindo 3,500 no PS4, 9K no Xbox e 4,600 no PC. O vídeo que eu tinha pra vocês, então, nesse momento era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, fortalece com o like. Lembrando que às 18 horas, a gente vai ter um vídeo topzera sobre o No Glitch, é o No Loss, né? No Loss Glitch aqui no FIFA, fechou? Vou estar ensinando vocês como que faz. Então não perde as 18 horas. Tamo junto, aquele abraço. É nóis. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.